Como criar títulos matadores para o assunto do e-mail? Esse vai ser o tema, vai ser o que eu vou ensinar para vocês hoje. Antes eu queria falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Freitas. Eu fui funcionário público por 17 anos e pedi demissão já há quase 3 anos. Fui professor universitário por 2 anos e pedi demissão. Hoje eu sou pro-blogger, sou empreendedor digital e sou consultor em projetos online. Já criei 3 cursos até o momento, sendo um deles justamente sobre e-mail marketing. Então o que eu vou falar com vocês aqui é algo que eu entendo muito. Eu já trabalhei exclusivamente com blogs, mas hoje eu avancei nessa área. Hoje eu trabalho com blogs, principalmente blogs de nicho. Na verdade somente com blogs de nicho. Trabalho com e-mail marketing e trabalho com infoprodutos. Tanto na criação como também na venda como afiliado de outros produtores. Se você quiser saber mais ao meu respeito, basta você acessar aí o gustavofreitas.net. Lá tem quem é Gustavo Freitas. Lá tem a relação dos e-books que eu já escrevi. Você vai encontrar mais de 10 e-books lá gratuitos. Então vamos lá, vamos pro assunto. O assunto é e-mail marketing. Qual o objetivo? Qual o objetivo de uma pessoa que gera uma lista de e-mails, consegue captar e-mails? Qual o objetivo dessa pessoa? O objetivo dessa pessoa é que quando ela enviar o e-mail para esses leads, para essas pessoas que ela conseguiu captar o e-mail, o objetivo principal é que ela receba um clique no Call to Action. Então esse é o objetivo principal. Você tem objetivos secundários. Eu vou falar sobre um aqui daqui a pouco, mas existem outros. Mas o objetivo principal, tudo que você trabalha, quando você constrói a sua estratégia, quando você cria a sua lista, quando você vai atrás de infoprodutos para vender ou divulgar artigos de um blog que tem lá infoprodutos para vender ou até mesmo outros tipos de maneiras de ganhar dinheiro com blogs, o que você está querendo é um clique no Call to Action. Para os que não sabem, o Call to Action é, traduzindo aí, tradução livre para o português, quer dizer, chamada à ação. Então, dentro do texto, dentro do corpo do seu e-mail, você vai ter em determinado momento, em vários, na verdade, em vários momentos ali do seu texto, você vai ter uma chamada à ação. Você vai ter um link onde você quer que a pessoa que está lendo aquele e-mail, clique naquele link. e aquele link vai levar para um artigo, como eu já falei, um artigo no blog, ou leva para um vídeo, ou uma página de vendas. Existem vários, existem várias ações que você pode solicitar ao seu lead que faça. Então, eu falei algumas aqui. Ah, eu estou participando do lançamento de um infoproduto e o produtor, ele criou uma página onde ele dá um vídeo gratuito. No final do vídeo, ele fala justamente sobre o produto dele. Então, eu indico um vídeo. Olha, eu assisti esse vídeo, gostei. Clique aqui. Ou, veja o vídeo agora. Assista agora. Então, você coloca uma chamada à ação. A pessoa vai clicar ali e vai ser direcionado para aquele vídeo, para aquela página. E por aí vai. Então, sabendo disso, sabendo que o objetivo é esse, você já sabe também que se você não alcançar esse objetivo, você vai comprometer todo o seu negócio online. Pois, dificilmente você vai conseguir vender algo se você não consegue fazer os seus leads, se você não consegue fazer a sua lista, clicar na sua chamada à ação. E é justamente por isso que eu tenho que me preocupar com um dos objetivos secundários, que é o título do assunto do e-mail. Mas qual a relação entre o título do assunto do e-mail, onde a minha chamada à ação não está, e o corpo do e-mail, onde está a minha chamada à ação? A relação é a seguinte, se o e-mail não for aberto, ninguém vai ver o seu call to action. Ninguém vai ver a sua chamada à ação. E se ninguém vê a sua chamada à ação, o seu negócio está comprometido. Então, antes de você criar um corpo de e-mail, criar um texto para o seu e-mail, que seja fantástico, que a pessoa leia, e não tenha como ela não clicar naquela chamada à ação, antes disso, você precisa criar um título fantástico para o assunto do seu e-mail. O e-mail precisa ser aberto. Todo mundo que trabalha com e-mail marketing, profissionalmente, que já entendeu o e-mail marketing, ele sabe disso. O e-mail precisa ser aberto. Por você enviar 10 mil e-mails, não quer dizer que você vai ganhar alguma coisa. Então, você tem possibilidade de ganhar em cima daquelas pessoas que abrirem o seu e-mail. Como fazer isso? Como fazer o e-mail ser aberto? Escrevendo títulos matadores. Então, é algo muito importante no e-mail marketing. Muitas pessoas não sabem fazer isso, trabalham profissionalmente com o e-mail marketing, aprenderam a utilizar a ferramenta, mas não sabem escrever títulos matadores. Então, vou dar algumas dicas para vocês nesses minutos aqui que nós vamos passar juntos. Só um minutinho, bebeu uma água aqui. Olha só que dado interessante. 33% das pessoas abrem o e-mail com base no campo assunto. Mas foi uma pesquisa divulgada pelo Marketing Strategy HQ. Nessa mesma pesquisa, eles tiveram, eles constataram que quando o título desse assunto tem menos de 10 caracteres, essa proporção sobe para 58%, ou seja, quase dobra. E ainda, tanto no primeiro número de 33, quanto no segundo de 58, há uma abertura maior em 22% se o campo for personalizado. personalizado. Isso aí é para quem captura o e-mail e o nome da pessoa. Então, se eu recebo o e-mail, onde está lá, abre esse e-mail agora. Esse é um título que vai me chamar a atenção. Vou falar sobre isso com vocês daqui a pouco. Então, 33% das pessoas podem vir a abrir o seu e-mail por conta disso. 33% a mais. Agora, se a pessoa que está me enviando o e-mail e colocasse assim, Gustavo, abre esse e-mail agora. Ou, Gustavo, esse e-mail é para você. Se eu recebesse um e-mail dizendo assim, esse e-mail é para você, certamente eu não abriria. Mas se eu recebesse, Gustavo, esse e-mail é para você, eu certamente abriria esse e-mail. Então, aumenta em 22%. Por isso é importante saber criar títulos matadores para o assunto do e-mail. E o primeiro passo, antes de eu entrar aqui e mostrar para vocês alguns exemplos, é eu falar com vocês sobre algumas palavras que podem jogar o seu e-mail para o spam. São palavras que os principais serviços de e-mail, de e-mail, Hotmail, Outlook, e vários outros, eles já criam filtros para automaticamente enviar esses e-mails para o spam. principalmente se a pessoa, se o seu lead tiver cadastrado há pouco tempo e tiver cadastrado há pouco tempo na sua lista e não tiver recebido ainda outros e-mails seus e colocado esses e-mails mostrados ao serviço de e-mail ali que esse e-mail é importante. Então, a palavra dinheiro, a palavra oportunidade, a palavra grátis, ganhar, renda extra, trabalho em casa, curso, vagas de emprego e várias outras palavras, uma rápida pesquisa e pê-na internet, você vai achar muitos artigos de blogs falando sobre isso. Várias palavras. Então, poxa, mas como é que eu vou fazer então? Eu só mando ofertas de ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro com o Hotmart? Como ganhar dinheiro com o YouTube? E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te passar uma maneira simples de contornar isso. Pode ser que amanhã ou depois é uma maneira tão simples que também é simples para os serviços contornarem isso. Mas se amanhã ou depois você notar que a sua taxa de abertura está diminuindo, você vai buscar alterar de uma outra maneira, mas fica a dica. Por exemplo, quando você escrever dinheiro, você substituir o i pelo 1, pelo número 1, ou colocar um ponto, como eu fiz ali, din, eiro. Então, aonde é i você coloca 1, você coloca pontos no meio, e dessa forma você consegue fazer. Fica um pouco confuso no começo para o seu lead, mas depois ele vai entendendo o que você está querendo falar. Se puder evitar essas palavras, melhor. que você não vai ter que usar esse tipo de recurso que muitas vezes vai dificultar para algumas pessoas entenderem o que você está querendo dizer. Mas, se for necessário, utilize dessa forma. Então, já fica uma dica aí para te ajudar com os seus títulos. Vamos lá para os títulos chamativos, títulos matadores. Títulos chamativos vão te dar destaque em meio a tantas mensagens. Lá no final, eu vou te mostrar a minha caixa de e-mail, que eu tirei um print hoje, para você ver como que as pessoas, você também deve passar por isso, como que nós recebemos e-mails em grande quantidade. Então, a gente bate o olho ali. Quem trabalha com a internet, como eu trabalho, fico o tempo todo na internet, eu já aprendi a dar uma rápida análise ali e realmente excluir o que é spam, guardar para depois o que eu acho que é necessário, ler naquela hora o que é importante. Mas, as pessoas que entram um pouco na internet, quando elas entrarem, elas vão ficar perdidas ali, não sabendo o que é spam, o que ela pediu para receber. Então, crie títulos chamativos. Você pode usar números ou listas, você pode usar perguntas, você pode usar erros, curiosidade, entre outros. Vou abordar vários aqui, dar alguns exemplos. Por exemplo, em números ou listas, um título para o seu e-mail, nove dicas na hora de comprar seu carro. Se você tem uma lista que fala justamente sobre carros ou de dicas para compra e venda de carros, a pessoa se cadastra na sua lista, quando ela abrir ali, nove dicas na hora de comprar seu carro. Poxa, eu estou interessado em comprar um carro. E a pessoa vai clicar ali, realmente, vai ser um destaque. Nove dicas? Vou clicar aqui, vou ler. Funciona muito essa questão de números ou listas. dez erros que os empreendedores de sucesso cometem. Se você tem uma lista voltada para pessoas que querem empreender ou que são empreendedores, ela vai abrir a caixa de e-mail dela, ela vai ler lá dez erros que os empreendedores de sucesso cometem. Opa, eu tenho que ler isso. Não posso deixar passar. Eu sou empreendedor, eu estou querendo empreender, eu não posso cometer esses erros. Ela vai clicar. E também, você colocar dez erros que. Lembra, lá atrás, que eu falei que se tiver até dez caracteres que a pesquisa mostrava que aumentava em 22%? Então, dez erros que. E quando a pessoa abrir o corpo do e-mail, você vai falar sobre dez erros que os empreendedores de sucesso cometem. Essas reticências aí funcionam muito bem. Um pouco mais à frente, eu vou te explicar por quê. Você pode fazer perguntas. Tome um pouco de cuidado, tá? Com exclamação, com interrogação. Alguns serviços de e-mail marketing também, alguns serviços, alguns clientes de e-mail, também gostam de considerar isso como como spam. Então, não vai botar três, quatro interrogações, quatro, cinco, tá? Ponto de exclamação. Tome cuidado com isso. Como conseguir três milhões de visitas em um mês para o seu blog? Se eu tenho uma lista voltada para blogueiros, o cara vai abrir isso lá na caixa de e-mail dele e vai olhar e vai falar não, eu tenho que ler isso. Tem que abrir esse e-mail. Um outro que dá muito certo também me pergunta, você sabia disso? Esse entra um pouco também na curiosidade que eu vou falar mais à frente. Você sabia disso? Mas, peraí, sabia disso o quê? Por que eu não estou sabendo? Eu nem sei o quê que eu não estou sabendo, então eu vou clicar aqui para saber. Ou, será? Será o quê? Então, a pessoa vai clicar para tentar dar essa resposta. Quando tem interrogação, as pessoas entram e é interessante que no final do seu e-mail você deixe, você abra para a pessoa e você, o que você acha disso? Só que você fez uma pergunta. O que você acha disso? para que muitos vão te responder. Muitos. Aprenda a fazer isso com a sua lista. Deixe sempre uma pergunta no final. Olha, se você não entendeu, responda esse e-mail. O que você achou disso? Quer complementar? Responda esse e-mail. Você vai ver que você vai receber muitas respostas. E você vai ver que muitas pessoas encaram aquele e-mail como se você tivesse escrito somente para ele, não para 3, 4, 10 mil pessoas ao mesmo tempo. isso vai te motivar a cada vez procurar escrever para 10 mil pessoas, mas como se estivesse escrevendo apenas para uma. É interessante também você falar sobre erros. As melhores palestras que eu já assisti até hoje foi de pessoas relatando os seus erros. Como nós gostamos de ouvir as pessoas de sucesso, principalmente as pessoas de sucesso, falando sobre os erros que elas cometeram. é incrível. Vamos colocar lá. 5 erros que cometiam ou começaram a trabalhar com o e-mail marketing. Poxa, eu tenho curso na área de e-mail marketing, eu sou especialista em e-mail marketing, eu ganho dinheiro com o e-mail marketing, a pessoa assina a minha lista de e-mail marketing, muitas das pessoas que estão assistindo aqui, assinaram, são assinantes da minha lista de e-mail marketing, recebem dicas que eu dou sobre e-mail marketing, aí de repente elas recebem o e-mail meu. 5 erros que cometi ao começar a trabalhar com o e-mail marketing. Opa, peraí, eu tenho que ler isso. Porque é o especialista que está contando os erros dele, ele vai clicar para ler. Eu também sou especialista em blogs e tenho listas sobre blogs e tenho curso sobre blogs também, criação de blogs. Então, se eu mando para a minha lista 6 erros que todos cometem com blogs ou 6 erros que eu cometi com blogs, a pessoa vai clicar e vai querer ler. Vocês estão vendo também a questão da segmentação, eu já falei sobre isso em outros webinars. Você enviar conteúdo que realmente o seu público está interessado. Então, eu não vou enviar esses 6 erros de blogs para quem está interessado em e-mail marketing e nem enviar os 5 erros de e-mail marketing para quem está interessado em blogs. Um outro aqui, 5 erros que quando eu entrar dentro do corpo do texto eu vou colocar 5 erros que cometi para começar a trabalhar com e-mail marketing. Então, vai também na questão da curiosidade. você vai vendo que eu posso entrar em um e o outro. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, você conhece os 6 erros que todos cometem com blogs fazendo uma interrogação, fazendo uma pergunta. Então, você pode misturar esses assuntos. Essas dicas. Curiosidade. Olha, nós somos curiosos. Nós somos muito curiosos. Então, esse título aqui, estou preocupado com você. Esse é um case do Léo Cabral, que é um dos criadores do Search Masters. Um cara incrível, está sempre aí nos eventos. Meu amigo. Tive o prazer de conhecê-lo ano passado. Fomos em dois eventos juntos. Um cara parceirão mesmo. e dentro do meu curso de e-mail marketing eu tenho uma área de bônus. Eu tenho uma área que é só de dicas de profissionais de e-mail marketing. E o Léo Cabral ele conta esse case desse e-mail que ele mandou justamente para as pessoas que estavam cadastradas na lista do Search Masters, que é um evento de SEO. Um evento presencial. E ele escreveu esse e-mail. Estou preocupado com você. Ele recebeu muitas respostas de pessoas. Olha, não fica preocupado não, Léo. Ele estava falando sobre as vagas que estavam se encerrando se eu não me engano ou que estava terminando o primeiro lote e o segundo lote era mais caro. Então ele estava preocupado com quem ainda não tinha feito a inscrição. Então ele recebeu muitas respostas. Fica preocupado não, porque eu não pude ainda mas eu estou fazendo agora. Só vou poder no mês que vem então eu vou pagar mais caro mesmo. Fica tranquilo. Não sei que você não pode fazer nada. Então foi sensacional. É sensacional esse case e ele conta tudo lá em detalhes em vídeo mostrando e dando outras dicas nesse sentido sobre esse e-mail. Então a curiosidade é uma coisa que dá muito certo. Outro e-mail. Você viu isso? Ah, mas eu vi isso o quê? Não vi. Não sei se eu vi. A pessoa vai clicar. Esse e-mail também aqui dá muito resultado. Não abre essa mensagem. Parece, pessoal. Pode parecer que não. Isso não vai dar certo. Mas dá certo. Não abre essa mensagem. A taxa de abertura ela sobe muito. Um outro e-mail também que traz muita curiosidade que eu uso também que dá muita taxa de abertura é o e-mail escrito obrigado. As pessoas abrem também e é bem interessante também muitas pessoas respondem. falando aqui nada de nada e tal tamo junto então é muito legal também. Urgência. Você pode usar também a técnica da urgência. Termina hoje. O cara vai abrir o e-mail e aí você vai falar o curso que eu estou divulgando vai terminar hoje termina inscrições hoje e tal termina hoje o seu prazo para fazer inscrições no curso fazer inscrições aqui no curso antes que aumente o preço ou antes que acabe esse bônus está acabando é só hoje então assim isso também isso também faz essa urgência muitas vezes misturado também com a curiosidade que às vezes a pessoa está meio desligada mas só hoje o que? O que eu estou perdendo? Poxa eu acompanho a lista do Gustavo Freitas o que eu perdi? Só hoje não posso deixa eu ver e a pessoa vai abrir então vai aumentar também a taxa de abertura do seu e-mail. O medo use o medo com moderação por favor mas você deve usar também o que você faria se fosse mandado embora amanhã? então olha só por exemplo se você tem um blog na área de vagas de emprego você viu lá que vagas de emprego caem no spam então você olha vagas de emprego em tal lugar vagas de emprego tantas vagas de emprego abertas hoje às vezes a pessoa não se interessa muito com aquilo ela está em muitas listas sobre vagas de emprego aquilo acaba passando desapercebido aí ela abre o e-mail e está lá o que você faria se fosse mandado embora amanhã? então com certeza muitas pessoas vão clicar para poder ler ou eu sei o que você fez ontem eu sei o que você fez ontem então alguns exemplos quando você coloca medo no lead use com moderação eu não gosto de usar muito esse esse artifício usei já esse primeiro que você faria se fosse mandado embora amanhã quando eu estava divulgando um curso até do meu irmão ele é especialista em RH ele criou um curso sobre como se comportar ele trabalha entrevistando pessoas para vagas de emprego ele escreveu um e-book justamente dando orientações para a pessoa como se comportar então eu escrevi esse e-mail e realmente a taxa de abertura foi sensacional não terminar a frase também é interessante remonta lá a curiosidade também não vou mais falar sobre isso porque dentro do corpo do e-mail eu vou terminar essa frase não vou mais falar isso porque vou colocar lá porque eu não vou falar mais isso e o que eu não estou falando desisto de e a pessoa vai abrir está desistindo de que o Salfrey será que vai parar de trabalhar com e-mail marketing parar de trabalhar com blog vai sair da internet desistiu de mim como contato dele aqui de e-mail preste atenção você precisa então são coisas que a pessoa vai muitas pessoas vão até pensar assim poxa acho que o meu serviço de e-mail ele corta ele só aceita alguns caracteres e cortou e a pessoa vai entrar também pela curiosidade muito importante pessoal eu dei algumas dicas aqui para título como você criar títulos matadores mas é muito importante uma coisa o assunto do e-mail ele precisa ter relação com o corpo do e-mail ou seja vamos voltar aqui desisto de aí a pessoa clica poxa eu quero saber do que do que o Gustavo está desistindo e lá dentro eu tenho que dizer do que eu estou desistindo tá então a pessoa não pode abrir lá e não ter nenhuma relação com isso corre o risco dela colocar o seu e-mail como spam dela sair da sua lista dela te responder reclamando você vai ter uma taxa de abertura às vezes de 40 50 60% e isso não vai gerar nada na sua chamada a ação por quê? porque as pessoas entraram ali e se decepcionaram com você ganhar confiança de um lead de uma pessoa que está cadastrada na sua lista de e-mail é muito difícil tá leva tempo você tem que criar relacionamento com ela tá e o relacionamento verdadeiro quando você cria um relacionamento falso a pessoa ela vai ficar sempre alerta com você quando ela receber um e-mail por melhor que seja o título tá certamente ela não vai abrir o seu e-mail título falso faz abrir o e-mail mas não gera resultado então não adianta nós não ganhamos nós que trabalhamos com o e-mail marketing não ganhamos a cada clique que as pessoas dão para abrir o nosso e-mail nós ganhamos quando as pessoas clicam na nossa chamada a ação e compram algo de nós e por aí vai tem várias formas de ganhar aí como eu tinha prometido a vocês está aqui a minha a minha caixa de e-mail então vocês podem ver que mais ou menos aí uns 20% eu só consegui destacar uns 20% da minha caixa de e-mail quando eu abri e tiro um print lá indiscriminadamente pá tiro um print o que está em azul é o que me chama a atenção e o que está em vermelho eu não considero spam porque eu acompanho essa lista ela me manda essa lista de concurso e emprego mas dificilmente eu abro esse e-mail apesar de eu acompanhar dificilmente eu abro eu já tive projetos nessa área hoje não tenho mais mas eu acabei me descadastrando mas dificilmente eu abro por quê? porque o título está errado o título é sempre o mesmo sempre vem assim g1.globo.com g1 concurso e emprego eu nunca sei o que está lá dentro eu tenho que clicar para saber o que tem lá dentro então como eu não estou muito interessado fica me chama a atenção mas fica descartado já esse e-mail em azul desculpe esse e-mail eu abri porque é de uma pessoa que eu acompanho que eu respeito muito o trabalho dela na internet e eu poxa, mas espera aí por que ele está me pedindo desculpa? o cara só me manda conteúdo de primeira só me ensina manda um monte de vídeo para mim gratuito tem um infoproduto sensacional que eu faço o curso dele já fiz o curso dele pô, o que ele está me pedindo desculpa? de quê? aí tu cliquei para saber tá apesar que o o gmail ele te dá um resumo aqui também né te ajuda também ah tá era uma palestra que ele ia dar ontem houve um problema técnico e essa palestra saiu depois do horário pô beleza show de bola e o outro e-mail aqui embaixo é de uma pessoa que eu estou começando a seguir o trabalho dela agora eu estou achando também fantástico e ele mandou o e-mail assim é esse tipo de recompensa que me motiva dia a dia também é um e-mail diferente pô que tipo de recompensa é essa? todos os dois me geraram curiosidade tanto de reticência como um pouco maior aqui é esse tipo de recompensa que me motiva dia a dia pô o que está motivando esse cara? pô vou clicar lá para ver eu cliquei e vi tá e se não tivesse ele estava fazendo falando algo muito interessante oferecendo o curso dele se eu não tivesse eu teria comprado porque pô estava muito interessante o e-mail dele muito bem feito tudo a ver com o que estava falando aqui realmente dentro do e-mail tinha motivos para ele se motivar mesmo e me motivou também se eu não tivesse o curso dele eu teria comprado bom então assim fica essa dica pessoal criem títulos matadores mas que façam seus e-mails serem mais abertos mas lá dentro fale a verdade e esse último exemplo aqui também me lembra de outro até um e-mail que eu mandei ontem foi ontem isso ontem ontem eu tinha que escrever um e-mail mais ou menos por duas horas da tarde e enviar para uma de minhas listas só que nós tivemos um temporal aqui na região aqui no Espírito Santo e caiu um raio aqui próximo e realmente houve um problema aqui ficou umas quatro horas sem energia então em vez de eu mandar o e-mail duas horas eu fui mandar o e-mail eu acredito lá por umas oito nove horas da noite então eu coloquei assim faltou energia elétrica poderia ter colocado esse desculpe mas às vezes é bom também você olhar para o que está acontecendo à sua volta então eu vou contar esse case porque um amigo meu entrou em contato depois disso ele até comprou o curso de e-mail marketing ele entrou em contato comigo e falou assim pô Gustavo você foi sensacional até com falta de energia porque quem acompanha os artigos que eu escrevo por exemplo no quero criar um blog que eu quero criar um blog ponto com ponto br sabe que de vez em conto eu escrevo uns artigos meio diferentes do que o pessoal escreve ah, o que Branca de Neve pode me ensinar sobre ganhar dinheiro na internet seis dicas que um blogueiro pode aprender com o Finesi Ferb escrevi também já falando sobre o Kung Fu Panda que é o desenho se eu não me engano também ensinando a ganhar dinheiro na internet ou com o e-mail marketing não sei então ele sempre faz elogio quando eu escrevo esse tipo de artigo inclusive o último que eu escrevi foi eu falei e ele entrou em contato comigo ontem não vou falar o nome dele porque eu não tinha pedido antes aqui permissão nem ia comentar isso mas veio à tona pedi permissão para comentar então não vou citar o nome dele mas ele entrou em contato comigo lá pelo Facebook e falou assim poxa Gustavo cara, até com falta de energia elétrica um problema um problema técnico você consegue virar para uma coisa interessante e trazer para o foco e quando a pessoa abriu o e-mail eu falei olha eu devia ter mandado esse e-mail um pouco mais cedo mas faltou energia elétrica aqui aí falei isso é bom para nós vermos que nós não dependemos que tem muitos fatores externos que nós não podemos controlar falta de energia elétrica falta de internet e outros pontos mas tem uns fatores internos e tem fatores que nós podemos muito bem controlar e eu falei que um deles era a questão do curso de e-mail marketing estava com as inscrições abertas as inscrições se encerravam no dia 24 então dependia somente da pessoa e tal acabei até fazendo algumas vendas com esse e-mail foi até bem interessante então assim fica às vezes é bom também uma dica é essa você procurar um título matador numa situação que você acha às vezes que é negativa tem aquela aquele texto poema não sei tinha uma pedra no caminho então é interessante às vezes eu saia ali estava caminhando o pneu do carro furou o pneu do carro furou você pegar lá dentro e contar uma história eu estou para abordar muito isso sobre história em artigos em e-mail marketing eu devo criar até o final do ano um curso nessa área de contar histórias porque é interessante as pessoas também querem ouvir histórias os bons vendedores na internet são bons contadores de histórias então pegue aquilo que você acha que foi um problema que foi uma dificuldade que foi algo que te atrapalhou e traz aquilo para o seu lado transforma aquilo em uma história interessante que pode levar as pessoas a abrirem ler o seu e-mail e começar a acompanhar o seu trabalho mais de perto estou terminando já mas antes eu quero apresentar para quem ainda não conhece como eu já falei eu tenho um curso na área de e-mail marketing é um curso de e-mail marketing o curso é e-mail marketing para iniciantes mas isso não quer dizer que só serve para quem nunca trabalhou com e-mail marketing pelo contrário serve principalmente para pessoas que já trabalham com e-mail marketing e não conseguem ter resultados ele ensina tudo que você precisa para criar uma lista de e-mail marketing e começar a ganhar dinheiro com ela o curso é todo em vídeo possui uma área de membros assim que você faz sua matrícula via hotmart você recebe lá os dados para acesso você acessa e faz as aulas no momento que você quiser a hora que você quiser você acessa os vídeos tira dúvidas embaixo tem um suporte muito especializado ele é dividido em módulos módulo 1 é o módulo do planejamento onde eu falo sobre o que é e-mail marketing o que é spam te ensino a fazer e-mail marketing e não spam spam não dá dinheiro te ensino a criar uma estratégia de e-mail marketing que é o grande diferencial que o pessoal tem dito quem está fazendo o meu curso fala que o grande diferencial é essa estratégia que eu criei estratégia muito simples de colocar em prática o objetivo da lista o nicho da lista como divulgar a parte de captura no módulo 2 ensino como configurar o serviço de e-mail marketing instalando lá te ensino qual o serviço de e-mail marketing utilizar como contratar o serviço como criar a sua primeira lista e vários outros passos é completo o curso no módulo 3 eu te ensino a instalar uma página de captura sem você entender nada de programação você vai aprender a instalar e configurar o WordPress criar sua página de captura com um plugin sensacional no módulo 4 você vai aprender a divulgar sua página de captura as pessoas tem que conhecer sua página senão você não vai conseguir os e-mails os leads vou te ensinar de várias maneiras que eu faço módulo 5 como enviar propostas de venda vou chamar do broadcast vou te ensinar como fazer um call to action como fazer uma chamada a ação como preparar o assunto do e-mail isso que eu falei aqui muito mais como preparar o corpo do e-mail e vou te ensinar também a escrever o seu primeiro e-mail de vendas módulo 6 vendendo os primeiros infoprodutos vou te mostrar como encontrar infoprodutos de qualidade para vender e como indicar infoprodutos sem falar abertamente em vendas essa é uma técnica ninja que eu uso e essa questão de encontrar infoprodutos de qualidade eu te mostro em cima do Hotmart que é a plataforma de infoprodutos que realmente está bombando aí nesse momento além desses módulos além desses além desses módulos do curso eu tenho mais sete módulos aqui está seis mas são sete mais sete módulos bônus sete módulos bônus módulos que não estão que não estariam não seriam necessários para poder te formar no e-mail marketing mas que vão te dar um upgrade você vai você vai sair você vai fazer um curso para iniciantes e vai sair como intermediária ou com algumas sacadas até com uma avançada em alguns pontos você vai aprender como enviar os artigos do seu blog se você tem um blog e quer enviar também os artigos automaticamente você vai aprender esse módulo aí poderia ter um preço de R$39,90 mas é grátis o bônus 2 é aquelas dicas ninja de profissionais de marketing digital que eu falei que tem aí o Léo Cabral Caio Ferreira John Haney Everton Rezende Fábio Vasconcelos Felipe Silva Jorge Gonçalves Jordão Félix Parlinho D'Armando os caras todos dando dicas sensacionais uma sacada assim para você começar a ter um sucesso ainda maior com o e-mail marketing poderia vender esse módulo tranquilamente por R$299,90 tem pessoas vendendo módulos assim muito mais caros no Hotmart mas ele é grátis é bônus o módulo 3 como criar uma página de vendas pessoal aproveita o que eu estou falando pode ir deixando os comentários aí em cima do que eu falei assuntos de e-mail marketing você vai aprender no bônus 3 a como criar uma página de vendas caso você queira criar um produto vai aprender a criar uma página de vendas também sem usar a programação poderia vender esse módulo também por R$39,90 mas eu estou dando ele como bônus aqui no bônus 4 eu vou mostrar para vocês dois serviços de e-mail marketing um é o Egoi e o outro é o ListWire poderia vender R$39,90 esse módulo mas também é gratuito um outro bônus como conseguir divulgar sua página de captura e outros blogs é uma dica ninja também que eu tenho poderia também vender R$39,90 mas é grátis bônus 6 como exportar e importar listas foi até um pedido do pessoal por isso que estava 6 falando lá 6 módulos bônus foi um pedido dos alunos olha poxa eu estou querendo sair do serviço de e-mail marketing eu saí do FeedBurner então eu criei essa videoaula poderia vender também R$39,90 mas é grátis e o bônus 7 como entregar a recompensa lá da página de captura ah eu vou dar um e-book por exemplo um vídeo para quem assinar minha lista então eu ensino em vídeo como você também foi pedido pelos alunos como você entregar isso poderia vender também R$39,90 mas é grátis como você pode ver apenas com esses módulos bônus o curso já podia custar R$539,30 mas você vai ver que o preço do curso não passa nem perto disso vou até falar logo o preço o preço desse curso é R$197 passa nem perto só nos bônus você tem mais do que o dobro do valor do curso ainda ficou alguma dúvida se realmente isso vai mudar a sua vida tem um outro bônus ainda que é a garantia de 30 dias contra fraudes ou seja se você não aprender a trabalhar com e-mail marketing eu estou te vendendo um curso para você aprender a trabalhar com e-mail marketing se você não aprender você pode solicitar seu dinheiro de volta você faz o pagamento via Hotmart e tem 30 dias para solicitar o Hotmart esse dinheiro de volta já falei o curso custa R$197 pelo Hotmart você pode dividir no cartão até em 12 vezes R$18,62 pessoal o que você faz por mês com R$18,62 que negócio que você começa que curso que você começa com isso então é um passo na sua vida por R$18,62 menos de R$20 por mês você gasta muito mais do que isso em qualquer lugar que você vá por alguns minutos basta clicar no botão abaixo do vídeo para quem quiser se matricular e se matou no botão para quem quiser